Oi, bem-vindos a mais um vídeo de dica tutorial no The Sims 2. Hoje eu vou te ensinar a instalar e como usar o Sims 2 Pack Clean. Ele é essencial quando a gente baixa algum arquivo, por exemplo uma casa, que tem conteúdo personalizado. Então a gente pode retirar esse conteúdo personalizado ou então até quando a gente quer exportar uma casa e não quer que tenha conteúdo personalizado para vocês. Vamos começar o tutorial? Lá no meu blog você encontra muitas coisas para baixar, mas você também encontra a aba de tutoriais. Lá tem tutoriais no The Sims 2, 3 e no 4 também. A maioria deles já está em vídeo, mas os tutoriais mais antigos ainda estão em texto. E esse é um dos casos, tem o tutorial sem expansão e instalando casas no The Sims 2. Antigamente a gente conseguia retirar as expansões aqui, mas nesse caso agora é muito difícil alguém ainda não ter as expansões do The Sims 2, não é? Então a gente vai aproveitar aqui o link. Então vamos entrar aqui no site, pode entrar tranquilamente nesse site, é o site confiável Moda e Sims. Aqui do lado esquerdo você vai na aba Downloads, clica ali e a gente vai baixar essa versão mais recente. Clica em cima e ele vai baixar. Se por um acaso o teu não baixar, assim como no meu, você vem com o botão direito em cima, clica em Copiar Endereço do Arquivo, abre uma nova aba no teu navegador, cola o endereço, dá um Enter e aí vai aparecer aqui em cima dizendo que tem o download. Aí você pode clicar em Manter e ele vai baixar certinho e vai para a tua pasta onde sempre vão os seus downloads. Finalizando o download, eu vou entrar aqui na pasta Meus Documentos e Downloads, que é para onde sempre vão os meus downloads. Eu dou um duplo clique no arquivo que baixou e aí vai ter o arquivo aqui. É Sims 2 Pack Clean Installer.exe. Pode clicar duas vezes em cima, não tem problema. Se aparecer uma mensagem pedindo permissão, diga que sim. Aí vai aparecer essa tela aqui de instalação. Você vai em Next, I Agree, Install e ele vai instalar. E já cria um ícone aqui na área de trabalho. Bem fácil, né? Pode finalizar e fechar tudo que aparecer, inclusive o Sims 2 Pack Clean Installer. Para exemplificar, eu vou usar um arquivo de uma casa que eu tenho aqui. Você pode usar aquela que você baixou ou qualquer outro arquivo do The Sims 2. Você pega ele, arrasta em cima daquele ícone na área de trabalho Sims 2 Pack Clean Installer. E aí ele vai abrir uma mensagem pedindo autorização. Provavelmente, toda vez que você for abrir o seu Sims 2 Pack Clean Installer, vai aparecer essa mensagem. É só clicar em sim. Aberto o seu programa, aqui nesse caso a gente tem dois arquivos. Tem o arquivo da casa, casa 99. E o tipo aqui, a descrição é pqg lote. Então é um arquivo de casa, né? De lote. E aqui embaixo a gente tem um arquivo de roupa. Que não tem nada que ver com a casa, mas eu já vou explicar isso melhor pra vocês. De qualquer forma, eu não quero instalar esse arquivo de roupa. Então é só desmarcar ele. Vai instalar apenas aquilo que tiver marcado. Quando você baixar uma casa e ela tiver móveis, conteúdo personalizado, que você queira, você deixa. Ticado. E os que você não quiser, você tira a marcação. E aí você vai instalar. Ele vai instalar a casa pra você. E no meu caso aqui, eu já tenho ela instalada. Então vai dar essa mensagem e é só clicar em ok. Mas caso você tenha construído a casa e você quer colocar ela pra download e pra outras pessoas baixarem, assim como eu faço também, é interessante você passar por esse programa pra ter certeza que não tá indo nada anexado no arquivo da casa. Dessa maneira, você faz da mesma forma. Abre o arquivo, deixa ticado só a parte da casa ou dos arquivos personalizados que você quer manter nela. E vai em salvar como? Save as. E aí você escolhe o local que você quer salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. E vou escolher o nome. Casa 99 sem CP. Sem conteúdo personalizado. E salvo. Pode ver que já vai criar um arquivinho aqui. E aqui já saiu aquele arquivo da roupa que tava anexado aqui. Você pode fechar o programinha e jogar o arquivo novo em cima aqui do nosso programa pra abrir e ver o que acontece. Tá vendo? Não apareceu a roupa, então o arquivo tá limpo. Tá ótimo. E agora uma breve explicação. Mesmo você não tendo colocado conteúdo personalizado na sua casa, você tendo conteúdo personalizado no seu jogo, ele pode se anexar sozinho na sua construção. Não é o correto isso acontecer, mas acontece. Como por exemplo no meu caso, que uma roupa foi anexada junto aqui com a casa. Essa roupa em específico deve fazer parte de um pack de itens de promoção de pré-venda da Electronic Arts mesmo. Não é conteúdo personalizado feito externo. É um conteúdo da Electronic Arts mesmo, do The Sims. É um produto oficial. E mesmo assim ele aconteceu isso. Então é isso que eu tô falando pra vocês. É bom sempre passar por esse programinha pra ter certeza que tá indo só a casa pra quem você quiser compartilhar. E eu acredito que sirva também pra outros tipos de arquivo, então é bem interessante você fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que o tutorial tenha sido útil pra vocês. Se gostou, por favor, deixa um like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se você puder deixar um comentário, eu agradeço muito. Se não tiver nada pra comentar, diga The Sims 2. Um grande abraço e até o próximo vídeo.